Música Fala galera, eu sou o Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E mano, vamos iniciar o vídeo falando a respeito do COD Mobile e sim, começando mais um vídeo de notícias Calma-se, COD não é o que você veio ver aqui no vídeo de hoje Ainda falaremos a respeito do Standoff 2 e também da beta fechada do Shadowgun Wargames, tá? Mas vamos logo falar a respeito do COD, porque ontem à noite mais ou menos, ou pouco antes que isso Saiu uma pequena atualização de apenas 1 Mega, que talvez você possa pensar que não serve pra nada Porém galera, eu não sei se vocês sabem ou se lembram, mas geralmente quando vai chegar algum evento Eles lançam alguma atualização pequena pra poder liberar aquele evento nos próximos dias E como o Natal está chegando, tem uns eventos que vão vir aí pro jogo, alguns já estão rolando Como por exemplo, já está rolando um evento onde vocês podem conseguir skins de graças, cara Basta vocês pegarem bengalas de doces, o que é estranho, mas você consegue uma skin da XPR Ou você pode fazer login durante 10 dias, que no sétimo dia você ganha uma skin pra MSMC E no décimo dia você ganha uma skin que eu achei muito da hora para M4 Esse evento começou lá na Garena e veio também pra versão global Finalmente um evento desse, chegando com skins bonitas e de graça pra galera Só que também galera, vai chegar novas coisas na loja, porque na loja tem duas paradas escrito em breve Uma das coisas eu meio que já chuto logo de cara que vai vir, porque de fato vai vir Caso vocês não lembram quando eu testei a beta teste da versão da Garena Porque assim, eu sempre falo versão da Garena e sempre tem gente que comenta falando Mas a Garena não é dona do COD, galera, em alguns países do sudeste asiático A Garena, ela publica o jogo e ela cuida do suporte, tá? Ela não desenvolve, ela apenas distribui Mas vamos lá, foi divulgado desde aquela beta que eu joguei com vocês Que viria uma roleta, onde nessa roleta você poderia ganhar uma skin pra K117 Que era a K117 Holidays Que eu consegui obter essa skin naquela beta que tá passando a gameplay de fundo aí pra vocês Uma skin muito da hora Que é a primeira skin lendária que vai chegar ao jogo Que quando você mata os seus inimigos, eles se transformam em pedras de gelo Só que no formato, obviamente, humanoide, no formato do seu inimigo Como ele morreu, ele fica parado lá, congelado, tá ligado? Então, eu achei muito da hora Então, nessas paradas de em breve que tá na loja Uma dessas coisas é a roleta que vai vir com a K117 Holidays E também com a nova skin de personagem Ou melhor, um novo personagem Que ele tem aquela aparência do Papai Noel Obviamente, por conta do Natal Só que no outro em breve Eu chuto que seja, de fato, um novo personagem Porque foi divulgada essa foto aí, como vocês podem ver Foto não, né? É muito antigo Essa imagem que vocês estão vendo de fundo Com a imagem de um novo herói, entre aspas Então, pode ser que venha em um slot desse em breve Vem aí essa nova roleta Que eu creio que vai ser pesadinha Pra quem quer gastar no jogo E também vai vir um novo personagem Que não tem nada a ver com o Natal Mas que vai chegar na loja também E galera, o que eu vou falar agora pra vocês Não é bem uma notícia E tá mais pra um chute Se é que vocês querem saber Porque, cara Vocês sabem muito bem que o final do ano tá chegando E se você joga o Stand Off 2 Desde o início, assim como eu Você sabe muito bem que os desenvolvedores Não deixam passar batido o final do ano Eles sempre lançam alguma atualização Com algum evento Ou com algum modo de jogo Por tempo limitado Com algo que seja relacionado ao final do ano Eles sempre fazem algo comemorativo Que talvez não seja exatamente Em relação ao final do ano Mas vocês entenderam No primeiro final de ano que o jogo teve Se eu não me engano Saiu a primeira coleção de skins do jogo E foi algo que, digamos que Revolucionou o Stand Off 2 Que pra galera que gosta de skins Que gosta de trocar De comprar skins Foi algo que de fato foi importante Que revolucionou muito o jogo No ano passado Não foi algo tão relevante Digamos assim Como as skins Porém foi um novo modo de jogo Se eu não me engano Santa Claus Que durou apenas Sei lá Uns 5 dias Algo do tipo Que era um modo Onde tinha apenas um terrorista E esse terrorista Poderia matar os contra-terroristas De duas maneiras Ele era equipado Com uma bolinha de neve Que ele poderia jogar no chão Explodia e fazer um impacto monstruoso E matava geral que tava em volta Ou então eles poderiam optar Por uma bengala E sair passando a bengala Em todo mundo Enfim, ficou meio estranho Mas vamos lá Nesse modo de jogo O terrorista Ele tinha mais de mil de HP Então era bem complicado De matar ele Então todos os contra-terroristas Tinham que se unir Pra poder matar o terrorista Então foi um modo que Por mais que não era lá Tão relevante assim É um modo que durou Por tempo limitado Foi algo fora da caixinha Foi algo diferenciado Que eles colocaram E nesse ano galera Eu acho que não vai ser diferente Porque eles estão quietos demais Lá na página deles no Facebook Geralmente quando eles estão quietos demais É porque eles estão trabalhando Em alguma atualização E nada melhor do que Lançar uma atualização aí Só pra poder não passar em branco Esse final do ano Até porque Eu tô logo falando aqui pra vocês Pra vocês ficarem atentos Porque nesse final de ano Eu não vou estar aqui Gravando vídeo pra vocês Graças a Deus Eu vou tirar umas pequenas férias Me segue lá no Insta Pra me acompanhar nessa jornada Mas é isso cara Será que essa é a atualização? Eu acredito que sim E você Deixe suas opiniões aqui nos comentários E galera Novidades em relação ao Shadowgun Wargames Que é o novo FPS Que será lançado em breve aí Para Android e iOS Da Madfinger Games Mais conhecido como os criadores Da franquia Shadowgun como um todo O primeiro Shadowgun O Shadowgun Deadzone O Shadowgun Legends Que foi lançado em março do ano passado E agora eles vêm com um jogo Completamente online Que digamos que ele será competitivo Pra caramba Bem mais competitivo Do que os jogos anteriores Só que enfim Vocês já devem saber Qual é a proposta do jogo Tá parecendo aí É uma gameplay Um trailer gameplay de fundo Mas o que eu vim falar pra vocês É que antes do Natal Já teremos uma versão jogável Do Shadowgun Wargames Pelo menos é o que os desenvolvedores falaram E que eu particularmente espero que aconteça Inclusive ontem Eu recebi um e-mail Da própria Madfinger Games Ou da galera que trabalha lá Falando a respeito da beta Que ia acontecer nos próximos dias Que algumas pessoas foram selecionadas Pra poder participar Que era pra colocar um e-mail Na qual usa Pra poder logar com o Google Play Games E também a plataforma Na qual você usaria pra jogar Se seria Android ou iOS Então sim Essa beta vai acontecer Nos próximos dias Antes do Natal Inclusive O que eu fico feliz Pra poder gravar Tudo detalhadamente Aqui pra vocês Tanto o modo Domination Quanto o modo Tindo FMAT E os outros modos Que tiverem presentes Nessa beta fechada Mas é isso galera Esse é mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal Caso seja novo E de ativar o sininho Porque saem vídeos novos no canal Às vezes de segunda a sexta Às vezes quando tem conteúdo relevante Pra trazer pra vocês Final do ano chegou Os desenvolvedores estão relaxando Então só no ano que vem mesmo Pra voltar a frequência normal De vídeos aqui no canal Mas é isso De qualquer forma Muito obrigado Por permanecerem aqui E por assistirem os vídeos Que sempre eu solto pra vocês De quase segunda a sexta Como eu já falei Mas é isso Até o próximo vídeo Valeu